Cyberpunk já está ali na esquina para ser lançado E como o jogo possui tanta, mas tanta informação sobre a própria gameplay em si do jogo Eu decidi fazer esse vídeo aqui para você saber começar o jogo, você conseguir começar bem o jogo Já sabendo de vários detalhes iniciais, principalmente na criação do seu personagem Desde habilidades, armaduras, itens Eu vou tentar abordar aqui e te deixar o máximo ali iluminado, entre aspas, a respeito do jogo Para você adentrar ele tranquilamente já, pelo menos sabendo muito do que você já está fazendo Esse aqui é um guia inicial com base nas informações que nós temos de Cyberpunk até agora Então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal se você quiser concorrer a um Cyberpunk também Para você ganhar de graça na sua plataforma de escolha Acesse o primeiro link na descrição para você participar Você tem até dia 9 para isso, então corre lá e só vamos Começando com a sua criação de personagem Você vai controlar o personagem V Que ele tem uma aparência base, mas que você pode customizar tudo da sua forma E criar um personagem basicamente a sua imagem ou não E as primeiras coisas nas customizações você vai ter É escolher o sexo masculino e feminino Onde você vai poder customizar cabelo, tatuagem, piercing O piu-piu do personagem E algumas customizações podem afetar como as pessoas ao redor vão te reagir com você Vão te ver E principalmente vai afetar nas opções de romance que o jogo vai te dar Aqui é basicamente algo bem pessoal e você pode customizar da forma que você quiser Então em seguida nós entramos no Life Path, no caminho de vida Isso aqui são 3 opções que você tem Que é o corporativo, o nômade e a criança de rua, o street kid E basicamente isso aqui vai moldar o seu passado Mas também como a sua quest inicial onde você vai começar Ali o jogo vai ser diferente para cada tipo de passado que você escolheu E você vai ter alguns impactos, vários impactos na verdade Em relação a gameplay como um geral Personagens e grupos de personagens que você vai encontrando durante o jogo Isso aí vai ser carregado com você Isso aqui é algo fixo, você não pode alterar o seu passado depois de feito Então escolha bem Corporativo Poucos deixam o mundo corporativo com suas vidas Menos ainda com suas almas intactas Você já esteve lá, quebrou as regras Explorou segredos e informações armadas Não existe jogo justo Apenas vencedores e perdedores Se você escolher esse caminho Você vai fazer parte das megas corporações Que simplesmente estão no topo ali Da cidade, no nível social E você tem a capacidade de ler bem as pessoas Estilo metaforando mesmo E entender as entrelinhas para poder conseguir fazer bons negócios Durante ali a sua jogatina em a cidade de Night City Você começa trabalhando para uma divisão de Arasaka Que simplesmente é uma das maiores corporações De segurança mundialmente conhecidas em Night City Nomads Pilhagem de sucata, invasão de depósitos de combustível A vida na estrada não era fácil Mas crescer em um clã nômade tem as suas vantagens Honestidade, integridade, amor à liberdade Qualidade que poucos em Night City possuem E nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar O nômade basicamente é dividido por tribos e famílias Que vivem ali realmente meio a lá sem tetos em Night City Você encontra esses acampamentos inclusive dos nômade Durante a sua jogatina Os nômedes eles tem mais afinidades com alguns tipos de gangues E por último criança de rua O Street Kid Dizem que se você quer entender as ruas Precisa morar nela Gangues, garotas, pequenos traficantes Você foi criado por todos eles Aqui embaixo a lei da selva determina que os fracos sirvam os fortes A única lei em Night City que você ainda não cumpriu E aqui você vai ser aquele personagem que vive no underground Na rua mesmo, nos conhecimentos da rua É totalmente o oposto da vida corporativa E aqui você tem mais afinidade com algumas gangues mais do submundo ali Até com mercado negro e negócios aí que não são conhecidos pelas pessoas comuns de Night City Então esses são os três aí que você pode escolher Corporativo, Nômade e Criança de Rua Se você quiser inclusive deixar nos comentários qual você pretende começar Eu acho que eu vou de corporativo que eu acho bem interessante o tema Mas vambora Em seguida nós vamos aqui para as classes do jogo As classes basicamente definem mais ou menos o conjunto de atributos que você vai começar Porém você começando com uma classe você não fica trancado apenas ela Você pode livremente aí melhorar outros atributos e virar uma classe totalmente diferente Você tem essa liberdade É apenas um conjunto de atributos que o seu personagem começa Existem três classes ali que é Solo, Netrunner e Tech A Solo é basicamente comparada a classe mais ou menos de Guerreiro Que você usa armas para fazer trabalhos, sua força e até combates ali corpo a corpo É uma classe bem focada aí na força bruta e no combate mais direto A classe Netrunner é mais focada simplesmente em habilidades e skills de hack Então você basicamente pode hackear objetos e coisas no cenário Até implantes aí cibernéticos de alguns personagens e inimigos que você vai enfrentar Isso aí te dá uma abordagem bem diferente no jogo e é um tipo de caminho bem interessante Para quem curte essas paradas mais hackzeira da vida E por último nós temos a classe Tech Que basicamente trabalha muito com tecnologia no fato de manipulação e criação Diferente do hacking que você invade essas coisas Aqui eles são como se fossem os engenheiros Então eles craftam armas e tecnologia que são boas aí para você conseguir passar Então essa classe é como se fosse equiparada ao engenheiro Não tem grandes informações ainda sobre ela Mas é basicamente nesta pegada E como eu disse você vai ter os status, os atributos em que vocês vão colocar ali os seus personagens Você começa com 25 pontos para distribuir entre esses 5 atributos Que é corpo, reflexo, habilidade técnica, inteligência e estilo barra carisma Sua classe é moldada com base nesses aqui que você começa Com base nas habilidades que você começa Vão ter efeitos nas habilidades que são como se fossem sub-atributos São coisas ali encaixadas dentro dos atributos Eu vou explicar Em corpo, ao upar corpo você vai aumentar ali atributos Você vai ter mais afinidades com shotguns, armas de duas mãos Ataque corpo a corpo e habilidades atléticas Já o reflexo ele vai te dar mais atributos contra rifles e lâminas por exemplo, espada E conforme você upa algumas habilidades você aumenta mais alguns status passivos Como no caso do reflexo, ao você upar o reflexo você melhora a sua evasão A sua chance crítico, o dano ali de armas com lâmina Aumenta ataque speed, aumenta sua velocidade de movimento Aumenta a proeficiência com alguns tipos de armas como pistolas e revolvers Então ao você evoluir no jogo você ganha pontos para distribuir desses atributos No caso do reflexo são esses Na habilidade técnica simplesmente é a habilidade de você craftar e criar E usar habilidades de engenharia Ao você upar essa habilidade você ganha mais armadura Você ganha proeficiência em craftar armas Você ganha proeficiência em fazer armas de tech Você ganha ali habilidades mais fortes de ganhar contra drones, mechas e qualquer coisa estilo robôs E você desbloqueia até novos diálogos dependendo da quantidade de habilidade técnica que você tem Ou de algum outro atributo Isso vai desbloquear até novos diálogos E o atributo de inteligência te permite aí você ter mais afinidade e conseguir hackear dispositivos Ou até pessoas né Que tem ali partes cibernéticas E por último estilo é basicamente como se fosse o stealth do jogo Voltado mais pro assassino, mais pelo nervo ali E o fato de você poder usar snipers também e saber se controlar em situações de perigo E pra cada atributo nós temos as habilidades As habilidades é como se fossem sub-status desses atributos Então por exemplo, em reflexo você tem ali uma árvore de habilidade pra handguns, pra lâminas e pra rifles E essas sub-árvores aí cada possuem vários pontinhos que você vai evoluindo E ganhando atributos referentes a essas armas Funciona semelhante a Skyrim se você jogou Então se você por exemplo usa muito rifle Você vai evoluir e ganhar mais perks Pra poder colocar em rifle Muito similar mesmo Então conforme você usa um tipo de arma, um tipo de habilidade Você vai ganhando mais perks pra upar esta árvore de habilidade em questões Mas vale lembrar que por exemplo Você não pode uprar rifle até o final da árvore Se você tiver reflexo, o atributo reflexo Pouco upado Então você precisa upar os atributos Que é pra liberar mais níveis de habilidades Beleza? Então em reflexo nós temos essas armas Em habilidades técnicas nós temos as sub-árvores ali As habilidades de crafting, de craftar e criar e de engenharia Na inteligência nós temos o fato de você poder hackear dispositivos E também hackear pessoas, né? Hackear pessoas que estão com partes cibernéticas Você upa esses atributos melhorando esse tipo de habilidade A parte de corpo que é voltado a mais combate direto, né? Então você tem árvores ali pra shotguns Pra escopeta, pra armas de duas mãos Pra ataque corpo a corpo e atlético E por último o estilo que é basicamente Árvore de habilidades de você cometer De fazer o stealth De você usar snipers, por exemplo Então você tem essas habilidades E você consegue upar mais essas habilidades Conforme mais você upa os seus atributos Então atributos basicamente Você ganha upando de level E as habilidades são usando os perks Conforme você usa habilidades específicas Aí você vai evoluindo elas E por último nós temos aqui os implantes Existem dois tipos de equipamentos em Cyberpunk Equipamentos visuais Que basicamente são as roupas E os equipamentos ali Que são os que vão te dar atributos E modificações realmente dentro do jogo Que são os implantes Existem várias categorias que você pode equipar Os implantes chega a ser bizarra Como o cortex frontal Sistema ocular Sistema circulatório Sistema imune Sistema nervoso Sistema tegumentar Que é basicamente a sua pele Sistema operacional Esqueleto Mãos e pernas Isso daí vão ser Implantes que você vai colocar no seu personagem E aqui é basicamente Onde você vai ter A sua armadura Que vai te dar atributos É uma série de coisas É muita coisa Muita informação Não tem como passar tudo aqui Mas cada item Vai ser relacionado A alguma coisa Por exemplo Sistema circulatório Deve ser implantes Que vão te dar mais vida No caso do sistema ocular Por exemplo São implantes que vão melhorar A HUD ali O que vai exibir na tela Para o seu personagem A gente tem alguns exemplos Como o sistema operacional Que simplesmente Você consegue hackear coisas De distâncias maiores Dependendo Do implante que você usa Ou esqueleto Que o implante de esqueleto Faz você conseguir Carregar mais itens E por aí vai Tá ligado Aquelas lâminas Que são as lâminas de mantis Que aparecem em várias artes Conceitórias de cyberpunk Essas lâminas basicamente São implantes Que você coloca nos braços Então os implantes Vão definir a sua armadura No jogo Os seus status E o que vai melhorar Muito o seu personagem também Então são de extremas importâncias E elas são divididas Inclusive em raridades Você tem algumas Que são mais raras Então elas vão ter Obviamente atributos Melhores Então isso aqui é basicamente O núcleo inicial De cyberpunk Óbvio que tem muito mais coisa Mas de início Eu acho que isso aqui Dá para você entender Bem mais Ali a parte inicial do jogo E não ficar tão perdido assim Eu espero que eu tenha ajudado Se você gostar Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Aqui não vamos ter muito conteúdo De cyberpunk Muito obrigado Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui